E agora eu quero perguntar por mim Diz que me vi que te amai Antes de ti só existi Cansado e sem nada plena Meu marido, o destino externo Penso que regressas, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez te pagarei Passa a esforça e aprende La última vez da trompeta